Hum, infelizmente, as notícias não são as melhores sobre o estado de saúde do ator e o buriça Paulo Gustavo, de 43 anos. A família pede a todos muitas orações. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Infelizmente, as notícias não são as melhores do último boletim enviado pela assessoria de imprensa do ator e humorista Paulo Gustavo. O ator segue internado desde 13 de março e, nessa última sexta-feira, 2, apresentou uma piora do seu quadro de saúde e precisou passar por ajustes no tratamento contra a covid, segundo sua assessoria de imprensa. Na noite desta sexta-feira, o ator chegou a apresentar melhoras, mas, devido ao agravamento do seu quadro clínico, teve que evoluir a terapia por oxigenação por membrana extracorpórea. A nota continua. Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO. Com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas, disse a equipe médica. A família agradeceu os fãs pelo carinho e pediu que todos continuem enviando boas energias e orações para que a recuperação de Paulo aconteça o mais cedo possível. Pois é, a gente continua aqui no Bloco Social, torcendo pelo humorista Paulo Gustavo. Manda sua oração, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias. Tchau, tchau.